Música Caro aposentado, você assim como eu, temos que lutar pela nossa data base. O governo caloteiro não quer cumprir a data base em janeiro. Vamos lutar pela migração do quadro geral para o quadro próprio. Convidamos você para participar do dia de luta no dia 1º de fevereiro aqui em frente ao Palácio Iguaçu. A luta continua.